Complemento é exigido pelo termo, não é? Adjunto. Não é exigido. Percebe que aqui eu posso trocar o complemento, no caso o adjunto, por um adjetivo equivalente. O popular já é adjetivo, não é? De meu pai, eu posso trocar por paterno. Os três carros populares paternos, os meus três carros paternos, ou seja, carros do meu pai, foram carregados. Aqui, às vezes, eu posso trocar por adjetivo. Aqui eu posso, aqui nunca. Então, se a questão traz um complemento de algum nome que pode ser substituído por adjetivo equivalente, eu já sei que ele vai ser o quê? Adjunto. É uma obrigatoriedade? Não. Mas é uma possibilidade, tá? Olha só. Carros. É concreto ou abstrato? É concreto. E comprar? Abstrato. Adjunto. Então, o adjunto, ele pode complementar tanto concreto quanto abstrato. Mas se for concreto, eu vou dizer que é complemento? Não. Não. Viu concreto, eu já sei que é adjunto. Agora, viu abstrato? Peraí, eu vou ver se é um abstrato que serve de adjunto ou de complemento. Mas viu concreto, você já sabe que é o quê? Adjunto, porque complemento não pode. Certo? Bom, veja bem aqui. No meu adjunto, olha só. Carro pertence a que classe de palavra? Substantivo. E quilo? Perdão, perdão, perdão. E ouro? Substantivo. E barco? Substantivo. Então, o adjunto, ele só complementa substantivo. O complemento nominal, ele pode ser o quê? Substantivo, adjetivo e adverbo. Então, se você viu que está complementando adjetivo e adverbo, só pode ser o quê? Complemento. Tu já faz a pescada e ir. Certo? E veja bem. Aqui eu tenho preposição? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Então, essas são as diferenciações. É assim que você vê o que é o quê. Primeira delas. Bom, não é exigido pelo nome, então vai ser o quê? Hã? Se não é exigido pelo nome, ele é o quê? Adjunto. Se ele é exigido, complemento. Se eu posso substituir por adjetivo, adjunto. Se eu não posso, complemento. Se está complementando coisas concretas ou abstratas, vai ser o quê? Adjunto. Agora, se é só abstrato, complemento. Se só modifica substantivo, adjunto. Se modifica substantivo, adjetivo, adverbio, complemento. Se tem preposição. Tem preposição. Complemento. Ah, Fernanda. Aqui eu não tenho preposição. Pode sim ter ou não. E você percebe aqui, ó. Que se você tiver... Coloquei um macetinho aqui pra vocês. Se você tiver um abstrato, mas alguma preposição diferente da preposição de... Você já sabe que ele vai ser pra gente aí, ó. Complemento. Porque o de, ele aparece majoritariamente com adjunto. Entendeu? Então, se for abstrato, diferente da preposição de, majoritariamente, ele é complemento nominal. Ah, Fernanda, mas aqui você colocou com a preposição de. Beleza. Só que, olha só, você vai aí pela outra regra. Qual é a outra regra? Exigência do nome. Ah, então, viu o de? Então, peraí. É exigido ou não é exigido? Tá? Mas, majoritariamente, preposição diferente de de. Com abstrato, é complemento nominal. Ok? Vamos até aqui? Vamos ver agora nos próximos capítulos.